Opa! E a Alisson? 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 Não, não, engraçadinho. Você pode ir passando aí, você disse que ia ficar dando um farol alto. Não, jamais, irmão. Vagabundo, velho. Parecendo uma balada dentro da cabine. O negócio fica piscando. Vagabundo. Não, você pode ir passando. Vamos lá, mano. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. A balada revido. Ai, ai, ai. Eita, porra. O carrinho tá de fecho. Eu acho que não falta mais ninguém não, não, Felipe. Felipe? 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 Opa, desculpa, acabou mutando, tô saindo do lugar aqui. No problem. O Bratis lá, ó, patroando. Excalibur. Ruim pra caramba. É caminhão que não faz barulho, Felipe. Cara, eu sei que você é ruim pra caramba, mas tudo bem, né? Parece que tem um caminhoneiro aqui, não. Tem que ir. Pode ir, pode ir, tem gente Vamo, vamo, volta o Johnny O Johnny ainda vai pegar Johnny Pô, vou ficar atrás do Yalison, tá? Não, não, não Pode ir, pode ir Se preocupa comigo não Gota de andar devagar Tem um bagulho piscando aí, mano É, o cara aí Se atravessam todos caminhão O farol atravessa todos Tá ligado lá de trás, vai É, física, física não existe nesse jogo Boa noite ruim para um caralho Mano, assim fica difícil não te xingar Ah, com certeza A gente tá tampando um carro aí, velho Pra ele entrar aqui dentro Ixa, meu É uma IA, foda-se Não, não, senão buga o negócio aqui Consegue me ouvir Não consigo ouvir, mano Não, não, não é claro Não consigo ouvir, mano, não é claro Não é claro Não é claro, achei Não consigo ouvir Prode aí ou não? Pra zear se bater no... Continuem a direita Nossa senhora E depois vim à direita Então, sei lá O cara vai perguntar pra ele que não tá indo Ué Meu jogo travou Jogo de quem? Meu jogo travou Putz É, você tá piscando aqui É, vai e volta, vai e volta Agora caiu de vez É Desculpa Ué O que aconteceu? O que aconteceu? Ué Ixi, meu jogo não tá abrindo mais não Eita Ué Desistiu de mim É, meu jogo morreu Eu... Eu vim aqui pra trás Pra não atrapalhar os caminhões aí Ó, tome cuidado aí, viu Que agora quando eu entrar aqui, ó Eu vou dropar onde eu tava Não, mas daí não acontece nada Ó, o Johnny tá saindo já Acho que é melhor a gente ir devagarinho Pô, duas e pouco da manhã esse trânsito do cacete Pô, duas e pouco da manhã esse trânsito do cacete Também com quarenta caminhão tampando a... Uma terça-feira? Quarenta caminhão tampando a estrada, velho Até na minha... Até na minha cidade que é um ovo isso eu enchi, ó Ó, como eu tô por último As greves dos caminhoneiros aqui tá complicado Como eu tô por último aqui Uou, 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 uou Ih, rapaz Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Chegou? Esse caminhão aqui é boot ou ele é... Cacete, tô derrubando pó, cheguei pra passar Eu juqueo, mano Gente, meu caminhão quebrado tem uma oficina aqui, mano Preciso carregar minha gasolina aqui, mano É o Johnny que tá passando aqui, mano Siga em frente Nossa, meu jogo tá travando muito, cara E aí Olha, deixa eu tô liderando o comboio? Tô Nossa, achei que tinha 500 caminhão na frente, só tem 2 Vou dar recomendação da galera passar que eu vou andar devagar Quase que eu dei Passa até o que, menino? Hum Rodando por onde aí no país, Grisado? Grisado Novo México, parceiro Pô, vou carregar... Ah não, dá tempo de carregar a gasolina depois Vai ficar muito pra trás Vai ficar muito pra trás Pô, caminhão aqui na frente não se decide, mano É um... é um... é uma IA, cara Agora vai decolar Bate... bate nele, pô Acho que o caminhãozinho aqui tá sofrendo, viu A ladeirinha tá... tá malvosa Tá malvosa Vai chovendo Aqui tá chovendo já Aqui tá chovendo também Aqui começou agora O México é DLC, né De vidro, é lá em cima, né Eiii, tamo atrasado Tô atrasado Não tenho ganho de DLC Tô atrasado Aqui falta 4 horas e vinte e vinte Ah, aqui ia faltar... Não acredito, eu acho que Novo México deve ser assim Aqui falta 1 hora e 51 Legal E tá chovendo Se não acessar aqui, meu Deus Aqui falta 1 hora e 59 Caralho, aqui na estrada Ele falou o nome dele de estrada Ele falou o nome dele de estrada Ele falou o nome dele de estrada Quem bateu ele? Tem pegado de estrada, acertei Pauta a hora Meu Deus, a gente atrapalha de novo, hein Desculpa aí Ah, ela me pediu desculpa É, ele saiu do Discord? Nossa, mano Puta merda, arregacei aqui 100% Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa Não entra ainda Não vai entrar? Valeu, Fato Não entra, não entra Pode entrar Puta merda Alô Bom dia Ele que tem a voz do Nico que eu falei Nico, Nico, Nico Que fai Que fai Fai na caixa O caminhão bloqueou, por isso que eu desacelerei Bom, já encontrei o tio Ih, rapaz, 50 O V52KM está pertinho O V52KM está atado 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 O V52KM está atado